Olá pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui para ver mais vídeos para vocês de Minecraft The Lab E hoje estamos aqui junto com a minha mãe Olá pessoal, tudo bem? E hoje jogamos duas partidas muito legais da mãe Sim Fiquem aí, vejam o que aconteceu, então bora para o vídeo Vai Pessoal, começou Sim, mãe Ai, eu gosto demais desse jogo, gente Vamos fazer o experimento do tio Geraldo que ele ia falar Breaking Blocks Melhor parte Agora é dos bonecos de neve Ah, vou ficar esperta nesse do boneco de neve Meu segredo é ir indo e eu não tenho segredo Meu segredo é ir indo e eu não tenho segredo Ah, foi para ela ou não? Não, mas abóboras, isso? Devia ter um machado para quebrar isso aqui mais rápido Ai, meu Deus pessoal, vamos, 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 vamos Ah, vou ficar em segundo Aham Ai, gente Ai, eu não vou conseguir Acabou? Ah, fiquei terceiro Nossa Eu consegui fazer uns 5 bonecos só Eu não Você conseguiu quantos? Sei lá, só fui fazer Também consegui Ah, eu sou muito lerda pra montar o boneco Eu também E também é meio bugado, né? Por que? Não, quando eu vou colocar é meio bugado Eu só fico pensando Quem tá em primeiro, quantos ouros a pessoa pegou Verdade, tem que pegar muito, né? Tem que Ai, queria achar um lugar que tivesse muito Eu tô, a cada hora que eu tô quebrando um Tá espalhando o outro Sério? Hã? Nossa Que sorte É que eu sei desse lugar Quanto tesouro você tá? Sei lá Tô nem olhando 11? Só? Não acho ouro Eu tô com 40 Nossa Você tá em segundo Agora eu tô em segundo, aham Cara, é mais rápido que eu pra pegar ouro Ai, eu sou devagar, gente Ué? Você ficou em primeiro Nessa partida? Acho que sim Sim Fiquei, fiquei Ai, o que tem que fazer nesse? Ah, é pra levar o porco Ah, esse eu nunca joguei Levar o porco aonde? Lá pra linha de gata E como que faz? Não sei Ah, vai aparecer alguns negócios na sua mão Você tem que clicar Start 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 Nossa, que difícil A maçã é pra você clicar em não Ah, a maçã é pra clicar em não É que daí ele não anda Ah, então o meu não andou nenhuma vez Porque eu achei que era a maçã que era pra dar Ah, que mancada Ah, meu Deus Não é porquinho, vai Tem alguém que tá na sua frente, meu Deus Ai, que difícil, gente Aham Gente, meu porco deve ser o último Só ler o nome dele Vai tá Cris Mãe Nish Não consigo enxergar Tá conseguindo enxergar? Fica meio embaçado Pelo menos pra mim, né Ah, você tá ali, ó Fiquei em segundo Ah, ficou em segundo, Ju Ó, eu tô em primeiro até agora Acho que é só três rodadas, não é? Uuuu Eu ganhei Bora pra outra Pessoal Vamos lá, né Vamos Tem uma face, tem uma face, tem uma face Eba Breaking block No, no Ah, dodgeball Dodgeball, dodgeball Vamos começar Inicializando a teleportação Uuuu 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 Teeeeeeportei Que que é dodgeball mesmo? É você ficar sacando bolinha de neve nos outros Ah Lembrei This is changing everything Vou tomar cuidado agora também Mãe, sai primeiro Ah E aí Tá em segundo Tá acertando muita bolinha Não Nem eu Uh, acertei Se eu conseguisse acertar alguém daqui onde eu tô Se eu conseguisse acertar alguém daqui onde eu tô O que que é esse? Gold Rush Miner Ah, tá Você gosta desse, né Corrida do Ouro Sim, eu gosto Porque eu conheço um lugar perfeito Vou te seguir, então Não Vou te seguir Meu menino Não Ó, gente Quando vocês forem jogar esse jogo Venham pra cá Se vocês tirarem o tema Gold Rush, tá Ah, menino Você tá me seguindo Assim não dá Você tá pegando o meu ouro O meu ouro, né Meu ouro Amanhã ela Amanhã ela super divide, né O ouro dela Só? Nossa, que pouco Que eu peguei até agora Quanto? Trinta e Cinco Seis Eu não fico caçando ouro, mãe Não, né Eu fico na mesma montanha Ah, saquei Porque, tipo, se eu ficar É... Procurando Porque ele spawna de novo Nos mesmos lugares, né Spawna Ó, lá vem uma menina O cheiro é até aqui No meu ouro Meu ouro Quem primeiro? Uhul Fantastic Quem primeiro? Ah, da próxima vez Eu vou usar essa estratégia Ficar na mesma montanha E ficar esperando spawnar É Não, mas, tipo Enquanto eu tô pegando ouro Já tá spawnando os outros ouros Esse é aquele de pintar a parede E tudo mais? Aham Ah, tá Pintar o teto Pintar o chão Uhul Minha cor é roxa Fantastic It's nearly complete Meu lado E aí, mãe Olha, mãe Tá em terceiro Por enquanto, né Já saído, pode Não Não, voltei Agora saiu Aí Chega de rosa, mãe O mundo precisa de roxo Deve atrapalhar, não, hein Nossa, isso aqui tá virando Uma explosão de cores Ah, dessa vez Ah, dessa vez eu não fiquei no pódio Mas tudo bem É, nem eu Mãe Você vai ficar em segundo lugar Sério Sério? Não 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 É, mas no geral ali eu tô em segundo É Uou, eu consegui É só isso aqui pra umas partidas Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostar, deixa o like Seu favorito Compartir nas redes sociais E até o próximo vídeo Tchau Tchau, galerinha Tchau